Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um vídeo aqui no YouTube, um vídeo que eu não vou dizer que muitas pessoas pediram, mas algumas pessoas pediram, tanto lá no grupo dos apoiadores do canal aqui do apoia.se barra charioplaneinauta, quanto em alguns comentários de outros vídeos aqui no canal falando sobre Bloomberg, né? Vocês viram aí que recentemente foi lançada a coleção, a gente teve o pré-release no último final de semana, eu fui convidado, como sempre tenho sido convidado pela nossa parceira Epic Game a jogar o pré-release da madrugada. E assim, eu vou dividir esse vídeo em três partes. Um falando sobre como foi meu pré-release e, cara, muitas coisas que tem rolado na minha cabeça em relação ao Magic The Gathering. A segunda parte eu vou mostrar o deck que eu montei, né? Eu acho que eu tive uma sorte de abrir um deck, de abrir uma pool bem legal e conseguir montar um back bem... Um back não, rapaziada, eu voltei e já estou com a camisa de Amsterdã aqui, mas... Ah, tu falho, ah, tu falho! É... Montei o deck, assim, bem legal, bem consistente, acho que eu posso dizer. É... E a última parte, obviamente, eu vou abrir a minha premiação aqui com você e com vocês. E como essa premiação é minha, gente, cruze os dedos aí, torça aí pra eu conseguir abrir bastante coisinha legal aqui, porque, enfim, essa daqui vai ficar na minha pool de jogo, tá? Então vamos lá, vamos começar falando aqui rápido... Ah, na metade do vídeo, se você joga MTG Arena, eu vou revelar o código aqui que eu ganhei do meu kit de pré-release. Eu não tenho jogado MTG Arena ultimamente, quero voltar a jogar, inclusive, estou muito interessado em jogar draft dessa coleção no Arena, porque eu fiquei bem animado mesmo. Vou mostrar aqui no meio do vídeo o código, então não pule o vídeo, não passe... Enfim, assista aí que uma hora, se você quiser, o código você vai conseguir resgatar, beleza? Vamos falar sobre o pré-release em si, tá? Gente, tem um tempinho já, vou ser muito honesto com vocês agora, tem um tempinho já que eu ando desanimado de jogar Magic, tá? Eu entrei esse ano, ano de 2024, com muito ânimo, muito ânimo com Magic The Gathering. Tanto que, no começo do ano, eu cheguei a montar um deck T2 pra jogar os CCGs, né? Os classificatórios da CCG pro Showdown. Pra quem não sabe, é um meio aí mais competitivo. Inclusive, o Showdown, ele dá vaga pro Pro Tour, tá? Que é, cara, ali um dos grandes ápices aí de um jogador profissional, um jogador competitivo de Magic chegar lá. E eu sempre gostei muito, muito, muito de jogar competitivamente, sabe? Quando eu voltei a jogar Magic lá em 2015 pra 2016, eu voltei, inclusive, jogando competitivo, sabe? E eu sempre tive essa vontade de conquistar algum tipo de resultado legal, algum tipo de resultado que, enfim, me fizesse sentir orgulho, sabe? Do meu jogo, de como eu jogo. Eu montei um deck T2, comecei a jogar os semanais lá na Epic, e depois eu comecei a jogar os CCGs. Teve até um CCG que eu fiz top 8. Infelizmente, acabei no top 8 cometendo alguns errinhos bobos, mas foi um aprendizado legal. Tava treinando muito no Arena. Até que chegou março, e... Aconteceram duas coisas na minha vida que meio que me fizeram afastar do competitivo, ou parar de jogar o competitivo. Uma foi uma questão pessoal, que aí não vem ao caso, eu abri com vocês. E a segunda coisa foi o lançamento de Star Wars Unlimited. Aqui, ó, rapaziada. Star Wars Unlimited. Que eu acho que quem me acompanha aí nas redes sociais, né? Instagram, principalmente, né? Eu sei que você não me segue no Instagram ainda. Dá um pulinho lá depois no instagram.com.br Tem o link aí na descrição, me ajuda aí. A gente chega lá aos 10 mil seguidores. É muito importante pro meu trabalho. E quem me acompanha sabe que... Até que no canal mesmo tenho trazido vídeos aqui pro canal de conteúdo de Star Wars Unlimited. Quero trazer mais vídeos pro canal de conteúdos de Star Wars Unlimited. Foram duas coisas que aconteceram que acabaram me afastando um pouco do médio competitivo, né? E aí, cara, eu desanimei um pouco com o médio competitivo. Até porque o médio competitivo, você tem que estar o tempo todo ali estudando, treinando, entendendo o metagame. Principalmente do standard, né? Que muda cada lançamento de coleção. Às vezes nem precisa lançar a coleção pra mudar. Pra alguém inventar um deck novo, alguma coisa nova. E isso fez com que eu desanimasse bastante do Magic, né? E passasse a jogar apenas pré-release. Então, o pré-release, ao longo dos últimos... Desde março, aí façam suas contas. Aí, cinco meses, seis... Ao longo dos quatro últimos meses, cinco últimos meses. O pré-release, ele se tornou meu contato principal com o jogo, tá? Com o Magic. Obviamente que eu faço as lives de Commander com os apoiadores. Mas o Commander, ele é uma categoria completamente diferente pra mim, né? Pra mim, é muito casual. Eu só tenho o objetivo de me divertir. Não me importo de vencer. Então, de verdade, o Commander, ele... Acho que ele sai totalmente fora dessa conversa sobre o jogo. O pré-release, ele... Pra mim, sempre foi o melhor evento de Magic The Gathering. Evento pra você conhecer pessoas novas. Pra você, pô... Interagir em primeira mão com a coleção. Conhecer a coleção. E eu sempre me diverti muito em pré-release, mesmo ganhando ou não indo muito bem, né? Mesmo... Na verdade, assim, não... Eu ia falar ganhando ou perdendo. Mas mesmo indo bem ou não, sabe? Eu sempre me divertia muito. Vocês viram... Acho que dá pra perceber assistindo os meus vlogs de pré-release. Não só os vlogs recentes que eu tenho feito lá na Epic, que é a nossa parceira atual do canal. Mas vlogs antigos em outras lojas. Em lojas que já foram parceiras. Enfim. Quem me acompanha mais tempo, acho que lembra e sabe disso, sabe? Que eu sempre tive muito prazer em participar de pré-releases. Esse prazer, cara... Ele foi diminuindo muito ao longo das últimas coleções, né? Posso contar aqui, ó... Colocando aí, ó... O TJ... Modern Horizons... Teve uma antes também, entre o TJ e o Modern Horizons, se eu não me engano. Ou não, eu tô viajando. Mas, enfim... Pelo menos essas duas coleções, né? O TJ e Modern Horizons... Acho que foram essas duas mesmo. Foram duas coleções que, pra mim, foram coleções que eu estive muito desanimado, assim. Eu não consegui me divertir no pré-release. Eu entrei com o pensamento... Inclusive, com o pensamento errado de tentar ir bem, sabe? Principalmente essa questão de jogar o pré-release da madrugada. Normalmente as lojas, não só a Epic, né? Mas lojas que fazem pré-releases maiores, com mais rodadas, com mais pessoas. Dão premiações muito boas. E acaba que eu fico me cobrando muito. Não é uma coisa externa, é uma coisa interna. De me cobrar de ir bem. De fazer um resultado legal. Não só pra conseguir ganhar premiação. Mas também pra mostrar pra galera, pra... Sabe? Galera que me segue. E eu sei que galera torce muito quando eu vou nesses eventos. Que eu fico compartilhando as coisas. E a galera fica torcendo. Então, pra dar esse... Entre aspas, orgulho também. Essa, tipo, admiração da galera. De, pô, o Thiago mandou bem e tal. Não sei o quê. E, cara, essa pira foi me deixando mal nos últimos meses. Foi me deixando mal nos últimos lançamentos. E eu não estava mais aproveitando. Eu não estava mais me divertindo no pré-release. E aí, cara, chegou esse pré-release agora de Bloomberg. Eu não consegui acompanhar a edição. Assim, é... On time. Conforme as coisas foram lançando. Lançando. Mas eu tive que estudar bastante da coleção. Pra poder trazer pra vocês, por exemplo, o guia de pré-lançamento. Eu até pensei em não trazer o guia. Pra vocês terem uma noção. O guia de pré-lançamento, pra mim, é um dos conteúdos que eu mais amo produzir. E é um dos conteúdos que vocês, pô, mais pedem, mais, sabe, assistem e compartilham e dão like e comentam. Então, é um negócio prazeroso pra mim. Porque não só eu gosto muito de fazer, mas como eu sinto o retorno da comunidade. É, é, é... Com a gratidão, né? De ter um material ali que eu sei que vai ajudar muita gente. E muita gente deixa os comentários tanto no vídeo, antes quanto depois. Dizendo, pô, obrigado. Pô, fui bem por causa disso. Pô, vai ser meu primeiro pré-release. E, mano, isso me deixou muito feliz. Um dos grandes motivos pra eu ter esse canal, pra eu produzir conteúdo, é isso, sabe? É ajudar as pessoas. E acabei estudando pra poder fazer esse guia. E, obviamente, que o estudo acaba me ajudando também a conhecer melhor a coleção. Só que quando eu fui jogar esse pré-release, gente, eu fui jogar... Cara, eu botei na minha cabeça que eu queria apenas me divertir. Que eu não ia ligar pra resultado. Que eu ia, cara, montar o deck... Enfim, conforme fosse. Eu não tenho tido muita sorte em abrir kit de pré-release ultimamente também. Tenho aberto uns kits muito ruins, né? Tanto de cartas de pull, pull consistente pra montar deck, quanto de cartas boas, sabe? Então, eu acabei pensando, né? Indo com um pensamento muito assim. Eu vou apenas aproveitar e eu não me importo com o resultado. Eu quero, pô, brincar, zoar, me divertir. E, cara, isso fez toda a diferença. Essa mentalidade fez toda a diferença. Porque eu percebi que ao longo dos primeiros jogos, ao longo da montagem do deck, eu não tava com aquele peso. Eu não tava com aquela cobrança em cima de mim. Tanto que quando eu terminei de montar o deck, eu realmente achei que o deck não estava bom, tá? Eu realmente achei. Eu também não achei que tava ruim, mas eu achei um pouco de falta de consistência. Por exemplo, vocês vão ver aqui que tem muitas criaturas de tipos diferentes. E, sendo que tem algumas cartas que eles dão vantagens pra criaturas dos mesmos tipos. Então, você acaba pensando, putz, não tem muito dessa criatura, não tem muito daquela outra. E acabou que não, sabe? O fato de ter umas criaturas ali pontuais que tinham algumas habilidades, acabou me ajudando muito. E não necessariamente eu precisava de um deck extremamente consistente. E outra coisa que aconteceu foi que essa não preocupação muito com, ah, se eu vou zicar, se eu não vou. Que isso tem sido uma constante pra mim, tá, gente? Quando eu jogo pré-release, os últimos pré-releases que eu tenho jogado. Teve um pré-release que eu joguei, cara, que foi uma decepção tão grande. Foi um desânimo tão grande. Eu não lembro se foi um dos Modern Rise. Eu acho que eu joguei três de Modern Rise. Eu tenho jogado, tipo, cada edição eu jogo pelo menos uns dois, né? Inclusive nessa edição eu só joguei um, mas normalmente eu tenho jogado dois, três pré-releases, né? Em cada edição. E, cara, teve um desses torneios que eu joguei acho que quatro ou cinco jogos. E em nenhum dos jogos eu ganhei ou perdi com uma partida justa. O que eu quero dizer com isso? Todos os jogos que eu tive ou eu não consegui jogar por o deck simplesmente não rodar, né? A gente, pô, teve partidas que eu me liguei a quatro. Teve uma, quer dizer, partidas não. Uma partida que eu me liguei a quatro num jogo. Sendo que em outras constantemente eu me ligava a seis ou a cinco. E teve algumas partidas que eu ganhei. Acho que eu ganhei. Todas eu ganhei com o meu oponente me ligando a seis ou a cinco também. Então foi uma coisa que ficou um gosto muito amargo pra mim. Principalmente agora jogando um jogo que é o Star Wars Unlimited. Que você não tem esse tipo de problema. Então isso realmente se tornou um peso pra mim. E eu tentei ir com uma mentalidade pra que isso não me preocupasse. Do tipo, ah cara, se zicar, se não zicar, tá bom também. Tô nem aí, tô me lixando. Só quero me divertir e tal. E eu nem vou me importar muito com ganhar ou perder. E acabou que foi uma mentalidade boa. Talvez eu tenha tido sorte de ter aberto um kit bom. De ter pego ali adversários onde o deck deles estivesse um pouco pior do que o meu. Ou que eu conseguisse jogar um pouco melhor do que eles. Talvez tenha sido isso. Talvez essa mentalidade tenha ajudado também. Talvez também tenha ajudado. Enfim, no fim das contas, a grande questão é que... Eu tô um pouco desanimado com o Magic, sim. Mas essa coleção acabou me ajudando. O resultado como um todo, não só ter ficado em terceiro lugar. Num pré-release de 62 pessoas. Foram cinco vitórias e uma derrota. Eu só perdi pro campeão, pro primeiro colocado que fez 6-0. Eu acho que o resultado também é algo que me deu uma leve felicidade. Um leve tipo, putz, tirou um peso ali, sabe? Ah, tem muito tempo que eu não faço um resultado. Tem muito tempo. Então, tipo, cara, eu realmente fiquei muito feliz com essa coleção. Com as cartas da coleção. Com os arquétipos dessa coleção. E agora eu vou mostrar um pouco, falar um pouco do meu deck. Do que eu montei pra vocês. E vocês vão ver que, cara, tinha bastante sinergias entre as cartas. E eu gostei muito de diversas mecânicas. Eu vou começar mostrando pra vocês essa sinergia aqui. Pra mim, cara, foi absurda. E eu consegui, eu consegui fazer uma vez, pelo menos. Eu não lembro se eu fiz mais de uma. Mas pelo menos uma vez eu consegui fazer isso aqui. Foi muito forte. Que é o Misty Breath Elder. Custou um, dois, dois. No começo do Upkeep, eu devolvo outra criatura. Se eu não tiver outra. E boto o marcador mais ou menos nele. Se eu não tiver, eu posso devolver ele. Eu posso devolver ele. Não diz que eu sou obrigado. Muita gente não se ligou nisso. E achou que essa carteira é muito ruim. E esse cara aqui, quando ele entra, eu boto o marcador mais ou menos na criatura alvo. E ganho de vida. Ele é um, zero, dois. Ele pode ser um cara que entra na um. Como um, um, barra, três, tá? Ou ele pode ser um cara que entra em outro momento do jogo. E bota o marcador mais ou menos em alguma outra criatura sua. Só que quando esses dois estão juntos, cara, todo turno esse cara vai voltar ele pra mão. Então foi o que eu fiz, né? Eu fiz ele na um, fiz ele na dois. Na três, eu voltei ele pra mão. E aí, ele ganhou o marcador mais ou mais um. Ficou três, três. Eu fiz ele de novo e ele já é um bicho quatro, quatro. Então assim, no meu terceiro turno e no segundo do oponente, ele tá tomando quatro de dano já com esse bicho. Esse bicho foi crescendo, crescendo. Ele ficou acho que sete, barra, sete antes do meu oponente resolver ele. Então bota muita pressão. Isso aqui foi uma sinergia legal. Mas o Misty Breath Elder, ele tinha alguma sinergia com o deck em si? Com algumas outras cartas sim. É que essa daqui era realmente a melhor das sinergias. Mas ele tinha, por exemplo, algumas cartas que eu vou mostrar mais pra frente, né? Mas deixa eu passar pelo drop 2, ó. A gente começa por esse Hakunzinho aqui, né? Que basicamente, né? Esquilo Hakun, quando entra, cria uma food. Uma food token. E quando eu gasto quatro mana pra conjurar mágica, ele ganha mais ou mais um. Então é um cara que eu posso voltar tranquilamente. É um custo dois, é baixo. Então volto e faço comida. E comida nesse deck, ele também tinha algumas sinergias com algumas poucas. Mas algumas cartas ali de ter que... Aquela habilidade que eu esqueci, mas eu vou lembrar daqui a pouco. De você sacrificar comida ou exilar três cartas do cemitério, né? E fora que comida, querendo ou não, é... São três de vida. Três de vida, às vezes, fazem muita diferença. Eu vou deixar pra falar do Phineas por último, tá? Então eu vou falar agora desse coelho. Esse coelho aqui, ele é uma das minhas inconditions. Era uma das minhas inconditions. Porque ele é um custo 2, 2, 2. É um corpo muito bom. E paga quatro as criaturas que eu controlo mais um, mais um. Vocês vão ver que esse deck, ele bota muita ficha. Eu acabei não percebendo a montagem, o potencial dele. Mas jogando, cara, foi simplesmente absurdo. Tanto que, por exemplo, eu tive uma partida que eu joguei contra um oponente. Que ele tinha no deck 16 criaturas e 8 remoções. Ele tava passando o carro em todo mundo. Porque ele baixava bicho e removia tudo da frente. Só que o meu deck, com um monte de bichinho pequenininho e sem graça. Não fazia muito sentido você dizer, tipo, dar grandes remoções. Então, quando você guarda uma remoção pra um bicho maior, você acaba tomando ali, né? Perdendo o controle da mesa. E foi o que aconteceu em alguns jogos. E esse cara aqui, quando não vinha a minha outra bomba que eu vou mostrar pra vocês. Esse cara, ele ajudava bastante aqui com esse mais um, mais um, até o final do turno. Esse outro cara aqui, aí, aqui é onde tem a habilidade da mecânica, né? Custo 2, 2, 1. Ele tem o Offspring 2. Então, você pode pagar 4 pra fazer ele. E aí, bota uma token dele. Quando entra na mesa, você pode sacrificar uma comida ou exilar 3 cartas do cemitério. Se ele fizer isso, entra com 2 marcadores, mais um, mais um. Então, você pode fazer um custo 2, 4, 3, né? Enfim, se você conseguiu fazer uma comida... Não conseguia fazer comida no turno 1, mas conseguia fazer no 2 e fazer esse cara no turno 3 como um 4, 3. Forte. Ou no turno 4, por exemplo, né? Então, esse carinha eu gostei bastante. Achei ele interessantíssimo, né? Aí, a gente vai ter esse aqui que, cara, ele só servia muito pra botar pressão. Essa coleção tem muito bicho agressivo, né? Custo 1, custo 2, assim, com um ataque bem forte. Ele era um desses. Mas ele também, normalmente, ele acabava ficando preso, né? Muitas vezes porque... Às vezes tinha uma criatura 1 barra 1 do outro lado que não valia a pena bater. 1 barra 2 que não valia a pena bater. Só que ele fica sempre nesse perigo, né? Como ele tem a habilidade de, quando dá alvo nele de mágica, ou habilidade de ele ganhar mais 2, mais 0. E pagar 1, sacrifica e destrói artefato e encantamento. Então, ele é uma carta bem coringa nesse deck. E aí, né? Por último, aqui, a gente vai ter a nossa segunda rara do deck, que é o Phineas, né? Custo 2, 2, 2. Vigilância e alcance. E quando ele ataca, eu boto o marcador mais ou mais um em cada outra criatura, que é um token ou coelho. Eu não tenho muitos coelhos. Vocês viram dois aqui, né? Ele e o outro. Mas ele não conta, não bota marcador nele. Mas eu crio muitas fichas e vocês vão ver daqui a pouco. E aí, se o total de poder for 10 ou mais, eu compro uma carta, tá? Eu só fiz essa habilidade duas vezes com ele, né? Infelizmente, o jogo que eu perdi foi um jogo absurdo, porque eu fiz uma board absurdamente rápida, né? Na mesa. E eu me coloquei... Eu ataquei com tudo, né? Tinha a possibilidade... Não tinha muito coelho na mesa, então não consegui botar marcador, né? Não consegui crescer muito. Mas eu já tinha ameaça de letal na volta. Já tinha ameaça de ganhar meu oponente na volta. Isso no turno, sei lá, 4, por exemplo. Não, minto. É, no meu turno 4... No meu turno 4 e no turno 4 do oponente. O oponente começou jogando, então a gente tava no mesmo, entre aspas, no mesmo turno. Então eu já tinha me colocado numa posição pra ganhar o oponente na volta. Ele começou muito lento. E aí eu comprei a carta, mas aí quando ele voltou, ele conseguiu comprar a quinta mana e fazer a global, né? Destruir todas as criaturas da mesa. E aí pra mim isso foi bastante ruim, porque, enfim, eu tava com muita criatura na mesa. Eu tinha feito isso. Eu não sabia que ele tinha uma global. Já era o game 3 e eu não tinha visto ele dar uma global, senão eu teria tido um pouco mais de precaução, né? De cuidado. E eu queria botar essa pressão e comprar cartas. Pra vocês terem uma noção de quantos bichos eu tinha na mesa, né? Eram os bichos tudo 1 barra... 2-1, 2-2, enfim. 1-2. Era tudo bicho pequenininho e mesmo assim eu já tava com 10 ou mais de poder na mesa e fazendo essa habilidade. Então foi bem forte esse cara. Infelizmente, dessa vez, nessa jogada, ele não foi muito bom. Mas de resto, ele normalmente conseguiu me ajudar bastante. Principalmente com umas outras interações que eu vou mostrar pra vocês agora. Daqui a pouco, né? A gente vai ter esse cara aqui. É um custo 3-3-3 quando ataca, desvira uma permanente. Eu acho que é só um bicho com um corpo muito bom e que, enfim, pode dar vigilância aí pra um... Uma permanente não seja terreno, tá, gente? É vigilância pra algum bicho seu, né? Mas, enfim, é só um corpo bom. A gente vai ter esse custo 3-2, offspring 1. Então, eu normalmente, eu contei com esse cara como um cara de curva 4. Porque esse cara, pra mim, era um cara que era muito bom fazer com offspring. Porque quando ele entra em campo de batalha, ele dá mais um, mais um, pra criatura alvo até o final do turno. Então, normalmente, era um cara que entrava... Eu não queria fazer ele na 3, a não ser que eu tivesse muito pra frente no jogo. Meu oponente tivesse muito lento e eu quisesse botar mais pressão. Mas, normalmente, eu ia fazer ele na 4 ou depois pra poder aumentar o poder e resistência das minhas criaturas E poder botar, dar um ataque melhor, né? E meu oponente não ter bons bloques pra lidar com ele, né? Fora que é mais um tokenzinho e ele é um rabbit, né? Então, ajuda muito aí com a sinergia com o Finance. A gente vai ter esse esquilo druido aqui. Ele custa 3-3-2. Quando entra, você pode dar o Forage, né? E aí, devolve uma permanente do cemitério pra sua mão. Esse cara também é um carinha ótimo, né? É aquele... Caraca, o... Wishing... Desejador... Não, eu tô com o Desejador do Bem. Desejador do Bem é o Elf que ganha vida. Mas, enfim, vocês sabem de quem eu tô falando, né? Aquela carta que quando entra, devolve a carta do sinergia pra mão. No caso, esse caso é permanente. Mas o cara é bem bom também. Normalmente, eu não fazia ele na 3, a não ser que eu quisesse botar muita pressão na partida também. E, por último, aí, nossa terceira rara. E aí, quando eu falo que, pô, dei sorte porque eu abri bastante cartela. Eu não abri as melhores raras, as raras mais absurdamente fortes e opressoras, mas abri raras boas. Custo 3, 3, 1, voar. É um passarinho. E aí, você vai ver que ele tem a sinergia com outra carta aqui. É... Que vocês já sabem qual é, que vocês provavelmente viram na capa desse vídeo. É... Quando ele ou outra criatura que você controla com voar morre, você devolve uma criatura com... É... Custo de mana, né? Valor de mana menor do cemitério pro campo de batalha. Então, assim, ele é um 3, 1 que bota pressão no ar, no turno 3. Eu não tenho muito passarinho. Eu tinha o todo 3 passarinhos e eu nem usei muito essa habilidade, assim, com outras cartas. Porém, ele mesmo, quando morre, devolve um bicho. Eu tenho muitos bichos aqui de custo 2 ou menos, né? Então, era fácil, tipo, ele morrer e eu voltar a alguma outra... Algum outro perigo, alguma... Né? Outra carta muito boa do meu cemitério pro campo de batalha. E aí, a gente vai ter aqui, como custo 4, esse sapo 3, 4. Quando entra, dá mais x, mais x e vigilância pra uma criatura que controla o seu número de criaturas. Aí, vocês imaginam, né? Eu tinha esses bichos com voar, que normalmente eram os alvos desse cara. E com 5 tokens na mesa, 5 criaturas na mesa. Então, era realmente algo que botava muita pressão também. Era um potencial ali, finisher. E aí, cara, pra mim, acho que essa é a melhor carta do deck. Salvation Swan. É um custo 4, 3, 3. Flash e voar. Quando ele entra em campo de batalha, eu exilo uma criatura-alvo que não tem voar. E devolvo ela pro campo de batalha no final da endstep com o marcador de voar. Então, basicamente, era isso que eu fazia. Eu fiz isso algumas vezes dentro do próprio Phineas. Ou, enfim, outras cartinhas que, quando entram, fazem habilidade, né? E aí, esse cara, novamente, eu só tinha 3 passarinhos. Mas, de qualquer forma, eram pássaros. Esse mesmo podia proteger, né? Pô, vou tomar remoção no meu bicho. Eu vou lá e faço esse cara. Ou então, pô, o meu oponente vai fazer um ataque muito forte. Só que eu preciso bloquear, mas não quero perder minhas criaturas porque eu tenho um potencial letal na volta. Fazia esse cara e aí bloqueava. Fazia esse cara, ele exilava o bicho e voltava, sabe? Eu não tomava o dano e não perdia a criatura e ainda ganhava voar. Então, esse cara aqui é muito forte. Foi um balão muito grande, assim, em algumas partidas. E aí, pra terminar na curva 5, né? Mais um passarinho. Quando ele entra ali da... É voar 3, 4. Quando entra da voar... Mais uma criatura sem voar, né? Esse é um dos arquétipos dessa coleção. Você ter azul e branco pássaros misturando com criaturas que não voam pra você poder dar essas habilidades pras criaturas que não voam. E aí, por último, esse cara que tem total sinergia porque ele é um custo 5, 3, 2 coelho que bota 2 coelhos quando entra em campo de batalha. E vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê. Vamos falar sobre as mágicas, tá? Eu, cara, infelizmente eu vim com pouquíssima remoção. Eu vim com 3 remoções só. Quando você vem com um deck, né? Monta um deck que você tem pouquíssimas remoções você não pode dar remoção em qualquer coisa. Você tem que priorizar, eliminar as criaturas do seu oponente. Se o oponente estiver botando muita pressão ou estiver com o deck um pouquinho mais curvado ou mais à frente do jogo que você você tem que priorizar trocar as suas criaturas com as criaturas dele. Então ter boas trocas pra você. Então, assim, trocar uma 2, 3 sua contra uma 3, 2 dele, por exemplo. É uma boa troca pra você. Agora, usar essas remoções quando você realmente precisa. Quando são bombas do oponente que você não tem muito como lidar. Mas eu tive aqui primeiro o Crumble and Garrett, né? Que é uma carta que me ajudou a finalizar alguns jogos. Inclusive, assim, esse mais 2, mais 2 na criatura prova até o final do turno é, cara, tira da conta então o oponente pensa, putz, ele tem um bicho 3, 3 de volta. Eu tenho 5 de vida. Na volta eu ainda tô vivo. Aí ele vai e toma mais 2, mais 2 e perde, sabe? E você pode dar um food pra dar indestrutível. Então você pode proteger uma criatura sua também, sabe? Então gostei bastante dessa carta. Aqui a gente tem mais uma carta que tem bastante sinergia com o deck, né? Que é o Carrot Cake. Ele quando entra coloca um token de Habit quando ele é sacrificado também, né? Coloca um token de Habit e dá Scry 1. Eu sempre esquecia do Scry 1, cara. Mas quando... Ele é uma comida, então você pode pagar 2 e sacrificar ele. Mas ele pode ser usado pelo Forage também com as outras cartas que eu mostrei. Tem duas cartas só de Forage, mas enfim, poderia ser usado. E aí tem uma mecânica muito boa, né? E esse encantamento, cara, que pra mim o Hunter's Talent é surreal de forte, sabe? Ele veio poucas vezes, infelizmente, durante... Mas assim, não é como se, putz, eu tivesse dependido muito dele. Não, na verdade ele veio uma quantidade razoável porque a primeira mecânica dele, a primeira habilidade é uma habilidade muito importante pra mim e foi uma habilidade que eu usei bastante. Eu digo assim, a segunda e a terceira principalmente eu quase não usei. Mas ele diz que quando ele entra em campo de batalha a criatura que você controla causa dano igual ao poder à criatura que você não controla. Então essa é a minha primeira remoção e é uma remoção condicional. Depende que eu tenha uma criatura com poder igual ou maior do que uma criatura que eu quero matar. Que é a resistência, né? Depois ele vai dar mais ou mais zero e atropelar pra criatura alvo atacante e isso me ajudou mais ou menos, não foi tão coisa. E o último é muito bom, né? No final do meu turno se eu tiver uma criatura com poder 4 ou maior eu compro uma carta. Isso aqui, se eu não me engano acho que eu fiz isso só uma vez durante o pré-release todo. Mas, enfim, foi interessante. Aí aqui, pra continuar com a sinergia do deck custo 3, coloca 3 coelhos. Cara, e assim, era aquilo. Quando eu conseguia fazer turno 1 bicho turno 2 bicho turno 3 isso aqui botando 3 bichos e aí no turno 3 eu tenho 5 bichos na mesa principalmente quando o turno 2 é aquele bicho que paga 4 e dá mais ou mais 1 eu com certeza já sabia que tava muito pra frente no jogo e já tinha uma ideia mais ou menos de como eu poderia ganhar aquela mesa, sabe? Aí eu vou ter mais uma comida só que essa aqui é diferente, né? Quando eu entro eu busco um terreno básico e bota em campo virado e quando sacrifica também. Então eu acho isso aqui fortíssimo porque bota em campo de batalha não é na mão fora que você filtra fora que você pode pagar 2 pra ganhar vida não é o melhor dos mundos por exemplo, eu preferi uma remoção no lugar disso, provavelmente, né? ter mais consistência de remoção ou uma outra bomba um bicho mais forte, mais parrudo mas era o que tinha e eu acho que foi uma... do que eu tinha ali pra escolher foi uma escolha acertada botar isso no deck, eu gostei. E aí por último um Bannishing Light, né? Por exemplo, eu preferia ter 2 Bannishing Light Bannishing Light que é uma carta comum então, cara eu vi até a Lele a MTG Lele aí cara, no Instagram brincando ela foi jogar um pré-release e ela tirou uma foto do oponente dela que deu 3 Bannishing Light nela eu achei um absurdo eu ficaria muito, muito, muito pistola se eu tomasse 3 Bannishing Light mas é algo que pode acontecer quando você tem uma carta comum tão boa e essa coleção tem muitas cartas comuns e incomuns muito boa, né? Quando ela entra exila permanente alvo até que ela deixe o campo de batalha muito forte então essa aqui é minha segunda remoção e aí minha terceira remoção foi o Poli Wallop é isso? Poli Wallop, é isso? custo 4 instantânea ela custa 1 a menos pra cada sapo eu tenho poucos tinha poucos, né? tinha 1 sapo Mouse Squirrel Rabbit acho que mais 2 sapos aqui, né? 3 acho que eu tinha 3 sapos é isso é isso Squirrel Raccoon Mouse, Soldier Rabbit Squirrel War é, 3 cara, tinha 3 sapos então, essa carta aqui, mano eu quase nunca fiz ela por menos de 4, tá? sempre fiz ela custando 4 e a criatura óbvia que eu controlo causa o dobro do seu poder de dano a criatura que eu não controlo então isso aqui é uma remoção que normalmente era uma remoção é, é, né? boa porque, cara, é muito difícil sei lá, eu tenho um bicho 2x2 e vai causar 4 de dano é muito difícil o 4 de dano não matar a maioria das criaturas do formato e aí por último por último não, né? tem a última carta ali mas isso aqui é era minha uma das minhas maiores bombas uma das minhas maiores ameaças foi uma carta que me ganhou mais de um jogo mais de uma vez durante o pré-release ela dá mais 2x1 pra todas as criaturas e se você controlar um coelho você ganha um um Scry 2 inclusive teve uma jogada, cara que foi muito braba porque o meu eu tava com o bicho 3x1, né? e eu já tinha letal na mesa com essa carta ele passou pra mim e eu já tava planejando atacar com tudo dá 1x2x1 pra todo mundo e pelas contas que a gente tinha, né? de quantidade de bloqueador que ele tinha bloqueando as minhas criaturas maiores o que ia passar ia ser letal só que aí ele tinha uma carta na mão muito boa que era um bicho com flash que quando entrava dava menos 1x1x1 pra criatura alvo então ele ao mesmo tempo que ia botar uma criatura mais na mesa ele ia tirar uma criatura minha então ia sair completamente da conta, né? do letal só que aí como é mágica instantânea eu pude responder em resposta dá mais 2x1x1 pra todo mundo até o final do turno então meu bicho ficou menos 1x1x1 mas ele ganhou mais 2x1x1 então ele ganhou basicamente mais 1x0, né? e aí ele não morreu e eu ainda continuei tendo o letal e disse que foi muito muito maneiro ter jogado com essa carta então eu usei ela tanto ativamente quanto entre aspas defensivamente, né? porque querendo ou não esse turno eu acabei ganhando e por último aqui eu gostei dessa carta não foi uma carta que eu usei muitas vezes não mas quando eu usei ela eu meio que ganhei o jogo porque eu usei ela normalmente ou foi pra combinar com rabbit response ou com coelhinho que paga 4 dá mais 1x1 que é pagar mais x mais x uma verde eu crio x tokens que são cópias de um token alvo que eu controlo e aí os tokens que eu controlo eu ganho indestrutíveis até o meu próximo turno e eu ganho um de vida pra cada token que eu controlo eu acho que essa carta é muito forte porque ela faz 3 habilidades muito boas, né? principalmente se o seu deck tá muito forte em tokens então essa carta pra mim foi incrível eu fiz ela eu já cheguei a fazer ela uma vez pra 5 se eu não me engano não, pra 5 acho que foi exagero acho que foi pra 4 foi o máximo que eu fiz, né? pagando 9 de mana porque no final de jogo é isso, né? você fica com um monte de mana ali só precisava ter um token, né? às vezes eu ficava meio desesperado mas aí, por exemplo dava um draw de head of homestead e aí botava, né? 3 tokens 2 tokens aí na volta já vinha criando mais 3, 4 tokens então foi alguma coisa bem legal e aí foi isso, cara eu ganhei as duas primeiras partidas as duas primeiras partidas as três primeiras partidas eu ganhei de 2-0 as três primeiras partidas eu ganhei de 2-0 a quarta partida eu ganhei de 2-1 de virada a quinta partida eu perdi de 2-1 e a sexta partida acabei ganhando de 2-1 ficando 5-1 aí e ganhando essa premiação em boosterzinho que eu vou abrir agora pra vocês mas antes eu vou pedir pra vocês deixarem um comentário um comentáriozinho aí nesse vídeo pra ajudar no engajamento falar sobre como foi seu pré-release e se você não jogou o pré-release do que você gostaria de ter jogado se você pudesse ter jogado o pré-release, beleza? e deixar o seu likezinho e sua inscrição também muito importante se você não for inscrito ou inscrita porque agora alguém aí sortudo ó vai ganhar um códigozinho pro arena podendo resgatar se você não foi pro pré-release ou se você foi também, né? agora a gente pode resgatar até 6, se não me engano, né? é... então tá aí, ó esse é o códigozinho pra vocês resgatarem no MTG Arena dê uma pausinha depois depois dê um like e agora vamos ver o que a gente abriu de bom na coleção lembrando que infelizmente infelizmente, né? nessa... nesses playboosters a gente não consegue olha aí a minha cartinha braba a gente não consegue abrir né? infelizmente nesses playboosters os planeswalkers, né? eu gostaria muito muito de abrir um Jaysinho que eu achei linda e principalmente a Liliana Liliana acho que era a carta que eu mais queria abrir opa tem uma camélia olha aí, ó diretamente pro deck de skills eu que devo pegar provavelmente o commander de skills, tá gente? é... pra testar fazer unboxing testar ele na live com os apoiadores uma florestinha foil nice e nossa foil é olha nosso coelhinho que dá mais um mais um muito bom e aí eu devo pegar esse deck em breve, tá? pra gente poder testar ele e eu já tô pensando em de repente pegar algumas cartinhas pra dar um upgrade deixa nos comentários se vocês gostariam de ver dos quatro decks ele foi o que eu mais tive interesse, tá? é o que eu mais tenho interesse em fazer um guia de upgrades não sei se eu quero fazer de todos pra ser muito honesto eu não senti que a galera hypou muito esses decks de commander não até porque as views aqui do canal em cima desses decks não foram muito grandes então eu sinto que a galera gostou da coleção mas não hypou tanto esses commanders esses decks entendeu? deixa nos comentários que eu adoraria saber a opinião de vocês o Lunar Convocation custo dois é um encantamento no começo da sua endstep se você ganhou vida esse turno cada opa a gente perde um de vida e no começo da sua endstep se você ganhou e perdeu vida esse turno cria um batiminha você pode pagar dois dois de vida e comprar uma carta interessante, hein? interessantíssimo ih, olha aí que maravilha uma rara e uma mítica no mesmo booster era isso que eu tava torcendo Lunar Below the Woods custo seis estrela estrela é um elemental bear um urso vigilância e alcance o poder e resistência igual ao número de terrenos que você controla e quando ele entra você mila quatro cartas e devolve todos os terrenos do seu cemitério é todos os terrenos do cemitério não é todos os terrenos meu Deus isso é forte? isso é muito forte isso joga, por exemplo no meu deck da meu deck de terrenos pô mano isso joga no deck de desertos não? isso joga no deck de desertos mano que coisa maravilhosa vou botar isso aqui no deck de desertos pra testar é o meu mais novo deck favorito aquele deck de desertos lá e a nossa foio é um Junk Blade Bruiser olha que cara olha que arte maravilhosa gente cara que arte maravilhosa que isso nossa fiquei muito feliz porque eu nem lembrava desse urso tá ligado? nem lembrava desse urso fiquei muito feliz de ter aberto ele agora pô muito nice será que a gente abre mais? isso é uma coisa que me deixa feliz sabe? não é só ah cara eu quero abrir as cartas mais caras da coleção pô beleza legal você abre as cartas caras e aí depois você consegue fazer boas trocas ou trocar por crédito em alguma loja pra pegar cartas que você quer tudo bem serve também mas quando eu abro aquela carta que eu quero e aí eu já não tenho aquele trabalho de precisar ir na loja ou pegar enfim trocar etc e tal nossa isso me deixa muito feliz e temos mais um Phineas eu gostei tanto desse coelhinho eu não achei ele tão absurdo mas eu gostei bastante dele né Phineas e a nossa outra camélia o camélia foio meus amigos custa 3,3,3 ameaça outros quilos você conta ela tem ameaça quando você sacrifica mais comida você cria um esquilo um barra um e aí você pode pagar dois e dar o Forage você coloca o marcado mais ou menos em cada outro esquilo nossa isso aqui é muito absurdo velho eu acho inclusive que ela é uma alternativa boa de comandante pra um deck de esquilos tá mas ela é eu não sei se ela vem no deck de esquilos mas se ela não vier cara ela tem que entrar no deck de esquilos eu tô feliz que eu abri duas versões dela uma no frame alternativo e uma foil né pô legal podia ter aberto outra também né pra ter mas enfim estamos aí agora com duas de repente eu posso escolher uma delas pra trocar e pegar outras cartas pra minha é isso vamos ver aqui agora mais um boosterzinho será que a gente eu vou ser muito honesto com vocês eu não tô muito ligado nas cartas mais caras da coleção não né tem aquele terreno novo que inclusive eu abri ele promo no meu kit pré-release fiquei muito feliz porque enfim foi uma boa edição eu queria cartas pra commander vamos ver coiling rebuff custo 5 eu posso né dar uma carta pro meu oponente eu devolvo a criatura do seu cemitério para o campo de batalha se o gift foi prometido né e aquela criatura não foi lendária eu crio uma um token que é uma cópia dela exceto que ele é um barra 1 é basicamente eu custo 5 volta um bicho do cemitério pro campo de batalha né outro terreno foil legalzinho e uma cartinha foil comum e um token de peixe esse token que tá lindíssimo ó falando nisso aliás falando nisso é eu acho que esse vídeo tá eu acho que esse vídeo está indo ao ar nesta quarta-feira eu acredito e depois desse vídeo vai sair ainda mais dois unboxings tá tem um unboxing de um bundle tá e um unboxing de uma play booster box e estão unboxings bem legais eu abri coisas bem legais aí então se eu fosse vocês não perderia queria agradecer aqui a Epic né pô pela parceria né não só por ter estado aí no pré-release mas também por eles terem mandado esses materiais pra poder fazer esse conteúdo pra vocês e espero que vocês curtam já se inscreve no canal ativa o sininho se vocês não estiverem olha isso aqui cara eu joguei contra o menino que tava com esse cara que esse cara é absurdamente chato se você tem um deck de ratos azul e preto esse cara que tem que tá no seu deck tá custa o 4-3-4 o ar de 2 se uma criatura que o ponte controla fosse morrer exila ela e aí no começo de cada endstep de cada uma você cria um rato né você cria x ratos 1-1 com essa criatura ganha mais x mais x pra cada outro rato que você controla onde x é o número de criaturas que os oponentes controlavam que foram exiladas cara isso aqui é absurdo inclusive cara eu acho que ele é uma carta tão absurda pra ser até inclusive um comandante tá vou dar essa vou dar essa moral pro Vren tá vou dar essa moral pro Vren e sinistra monolite carta chata também no começo do combate seu turno cada oponente perde um de vida segundo de vida então ele triga aí várias mecânicas da coleção carta bem chata bem chata estamos partindo aqui pro antepenúltimo booster até agora cara eu gostei das cartas que eu abri até agora podia abrir um elemental pô queria abrir a marra marra achei ela tão linda aquela coruja maravilhosa podia abrir outras coisas também queria podia abrir aquele aquela é carta preta né o o do ciclo mítico né das patinhas lá só não queria abrir a vermelha a vermelha achei horrorosa todas as outras eu gostei todas as outras eu achei legalzinho ou a global branca também ou então aquela branca que dá proteção né hexproof indestrutível também custou 2 achei maravilhosa aquela carta mas eu ó mist breath elder o bichão lá que volta pra mão já tem um 2 se essa carta jogar no T2 ou no pionin então a gente já tem aí duas dela pra poder brincar e aí a gente vai ter uma ilhota linda e a foio é um um ravine raider é isso bonito um lagarto largato rodo olha esse cara lindo cara esse racunzinho que dá ímpeto pros bichos forte fortíssimo penúltimo boosterzinho aqui da minha premiação e aí o que vocês estão achando tá dando bom eu não tô ligando também muito pra se vai dar bom se não vai dar eu acho que já tô feliz já eu acho que o que eu passei pra vocês aqui nesse vídeo sobre como foi meu pré-release acho que já deu pra resumir bastante do meu assim do meu pensamento do meu sentimento principalmente e é isso que eu espero pra próxima coleção próxima coleção que tá vindo aí em setembro eu só quero jogar e me divertir e cara que o resultado seja consequência ou não também tender white guide custo 2,2,2 offspring 2 vira de sua mana de qualquer cor ou vira coloca o marcador mais ou mais nessa criatura bem boa também essa carta e aí a gente vai ter uma planície e o foio é um tempest angler então ó caraca achei que fosse a cópia dele mas ele nem tem ele nem tem offspring né último booster todos os boosters que a gente abriu só dois a gente abriu mais de uma rara e eu até agora não abri nenhum special guest eu tenho certeza que essa coleção tem special guest mas eu tô muito é incrédulo que todo produto que eu abri até agora bundle uma booster box e uma premiação né e esses boosters de premiação eu não abri nenhum eu abri zero special guests e cara como se eles tivessem colocado os special guests agora numa prateleira numa categoria muito melhor do que eles já eram não tem cartas absurdamente melhores eu acho ó buy way barter custo 333 ameaçar quando você gasta 4 mana você pode descartar sua mão se fizer comprar 2 cartas talvez ele jogue num deck agro talvez mono head não sei nossa ilha e a nossa última foil é um take out the trash e terminamos com essa arte linda 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 desse menino aqui esse menino é esqueci o personagem é uma personagem importante não é aquela esqueci o nome dela enfim tava pegando um ovo ali será que é o ovo da marra da coruja bolada não sei eu preciso assistir a lore dessa coleção lá no canal do meu amigo Rafael Saiz do formato forfão porque eu não assisti absolutamente nada dessa lore mas eu tô feliz achei cara tô feliz com o meu resultado tô feliz com o meu novo pensamento espero conseguir manter esse pensamento de diversão de ir pro pré-release com um outro ar uma outra expectativa e bem espero ver vocês nos próximos pré-releases aí espero trazer muitas novidades pra vocês e peço pra vocês novamente se vocês curtiram esse vídeo curtiram enfim essa troca de ideia esse mini unboxing esse mini deck tech aqui deixa o likezinho deixa um comentário muito importante não esquece de se inscrever no canal se já for inscrito ou inscrito aí também compartilha com seus amigos amigas pede pra galera se inscrever e ó sempre como apoiar o canal aqui ó apoia.se barra diário planinauta pode se tornar um membro aqui do canal e ter acesso aos vídeos com muita antecedência tá e também e também você pode seguir a gente lá no instagram que a nossa meta é esse ano fechar o instagram com 10 mil seguidores então dá um pulão lá no instagram depois instagram.com.br diário planinauta que eu tô fazendo conteúdo exclusivo pro instagram agora beleza? é isso tamo junto beijo no seu coração e até a próxima valeu que eu tô fazendo